Você sabia que a escola também é sua? Quando citamos o termo patrimônio, é comum pensarmos na ideia de posse pessoal. Só que patrimônio não é só isso. É também a história e a cultura do lugar. Ou seja, o patrimônio escolar diz respeito não só às instalações físicas, equipamentos, mobília e materiais, mas também à história da educação. Vandalismo, paredes pichadas, banheiros e vidros quebrados, pátio sujo, tudo isso implica de maneira negativa para a história e desenvolvimento da sua escola. Quer ver? Se, por exemplo, o diretor da escola recebeu um dinheiro do governo e pretende comprar uma tabela de basquete nova ou um equipamento para distribuir internet na escola. E, de repente, os muros aparecem pichados e as portas quebradas. O dinheiro, que seria usado para uma coisa nova e legal, acaba servindo para arrumar o que foi estragado e quebrado, entendeu? Há escolas que são muito bem cuidadas e que também se transformam em espaços de convivência nos finais de semana. Lembra daquele professor antigo que às vezes é convidado para contar a história de como a sua escola se formou? Então, estamos falando disso também. A participação das famílias e da comunidade nas ações necessárias para uma escola de qualidade, além de fortalecer a sintonia e compartilhamento de experiências, ainda aumenta o senso de pertencimento e, portanto, de responsabilidade em relação ao patrimônio público. A escola não pertence ao governo, nem ao diretor, nem ao professor e nem aos alunos. A escola é um patrimônio público que pertence a toda a comunidade escolar. São nossos impostos que mantêm sua estrutura e funcionamento. Ser cidadão é ter consciência de nossas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo, que é a coletividade, a cidade, o Estado, a nação. E, para seu bom funcionamento, todos precisamos dar nossa parcela de contribuição. Para a escola ficar como gostaríamos que ela fosse, todos precisamos cuidar dela. Patrimônio público Patrimônio público A escola não pertence ao governo, nem ao diretor, nem ao professor e nem aos alunos. A escola é um patrimônio público que pertence a toda a comunidade escolar. Patrimônio público Patrimônio público Patrimônio público Patrimonio Público Patrimonio Público